Olá, aqui neste vídeo eu vou mostrar a nossa vitrine de crochê com bolsas e cachecol. Então, algumas bolsas aqui combinando com os cachecol que nós temos aqui. E esta bolsa é uma bolsa no crochê que é mesclada com napa. Isso aqui é uma napa, né? Tipo um couro, mas é um couro napa. E logo, logo vai ter o passo a passo dessa bolsa. Ela tem aqui uma argola de madeira. A alça dela é a alça regulável. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que tem regulagem aqui atrás, ó. Então, é uma alça com regulagem aqui, ó. Então, ela regula e atrás ela fica assim. Então, esta é uma bolsa que vai sair o passo a passo aí no canal. Aí, nós temos o cachecol, que é esse cachecol aqui. É um cachecol de bolinhas, né? E também, esse cachecol a gente não tem ainda o passo a passo aí no canal. Mas a gente vai fazer também o passo a passo desse cachecol aqui, tá? E temos aqui uma bolsa de crochê, que também vai ter o passo a passo dessa bolsa, logo, logo. Esse cachecol aqui ainda não tem o passo a passo aí no canal. Mas deixem aí nos comentários aí do vídeo. Se vocês querem o passo a passo, né, das bolsas, dos cachecol, comenta aí. Aí, a gente vai tá fazendo o passo a passo pra vocês. Aí, comenta qual peça aí vocês querem o passo a passo. A gente tá trabalhando aí pra fazer o passo a passo, mas dependendo dos comentários, a gente vai agilizar o que tiver mais comentários, né? E aí, tem essa bolsa de crochê. Essa bolsa é uma bolsa do canal da Stephanie Queiroz. Eu vou deixar o link pra você fazer essa bolsa embaixo do vídeo aqui. Eu vou deixar o link dessa bolsa. E eu coloquei ela aqui pra combinar com esse cachecol. Que esse cachecol também está no canal da Stephanie Queiroz. É um cachecol Squary. E também vou deixar o link embaixo desse vídeo aqui pra você fazer esse cachecol. E é um cachecol que fica muito bonito, muito simples de fazer, tá? Rápido pra fazer também. E fica muito bonito. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui da vitrine que eu fiz pra esta semana, né? Tá iniciando aí a semana, a gente já tá iniciando com uma vitrine diferente. E essa aqui a gente tá com bolsas e cachecol de crochê pra vocês aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E um super beijo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.